Pai Santo nosso que está nos céus, queremos entender a nossa ligação contigo, pois o Senhor é criador, somos criaturas. Queremos entender essa ligação, esse relacionamento de uma forma clara, evidente, para que sempre nós coloquemos na posição de uma criatura. Agora, nunca querer colocar como um criador ou como aquele que tem a vida já e agora só quer preocupar com a saúde. Queremos abrir a sua palavra para compreender a beleza da sua criação. Abra os nossos entendimentos, nossos ouvidos e que tire todas as dúvidas, em nome de Jesus. Amém. Já mencionamos sobre a criação de uma forma mais atômica, molecular, ao nível físico. Agora, queremos ver uma forma pouco macromolecular, celular e também, pela escritura, verificar essa criação, não tipo mística, mas científica. Porque quando nós entendemos a criação de uma forma mística ou mágica, então, nossa fé é simplesmente formal. Religião torna-se formal e a nossa ligação com Deus também se torna tão sem poder. E assim, nós não sentimos que ele é realmente Deus. Eu vejo que a juventude hoje, por não terem esse entendimento, por quê? Foi incutido na cabeça deles, assim como na minha juventude, Mesmo depois de casar, eu tinha esse tipo de entendimento equivocado. E assim, a minha vida religiosa era muito formal. E por isso, nós queremos, nesta noite, experimentar a convicção. E agora, novamente, ter a ligação, ver o amor do Criador na criação. Eu sei que aqui no Brasil também tem DVD para as criancinhas que mostra que Deus ajunta os barros, os pós, e forma um boneco de barro e sopra nesse boneco de barro e daí forma um homem, né? Adão, por exemplo. Isso daí é totalmente um engano. Deus nunca fez isso. E por causa disso, realmente, muita gente espera por algum milagre que Deus vai fazer. Mas se a gente lembrar sobre a criação que nós já mencionamos, com a energia física, cada quarks, depois próton, nêutron, elétron, o átomo ligando com outro átomo, quando a gente entender isto, não entra essa ideia de que foi um boneco de barro. Mas, mesmo que entendeu aquilo, algumas pessoas podem pensar que foi um boneco de barro que Deus criou. E assim, consequência disto é que nós pedimos milagre para nosso Deus. Principalmente quando fica doente, aí pede, ore por favor por mim. Isso foi um costume, já é um costume no nosso meio. E, principalmente, nas quartas noites, vimos vários pedidos de oração para curar, coisa que nunca vai acontecer. Então, vamos nos ver. Vamos ver a realidade da criação. Isso, através da Bíblia e através da parte científica. Deus criou célula, correto? Adão, depois que o fôlego de vida entrou, era célula funcionante, o coração dele palpitava? Palpitava, né? Então, o que que palpitava? Barro que palpitava ou célula que palpitava? Célula, né? Certamente porque somos seus descendentes e herdamos seus genes e hoje nosso coração palpita. E quando tira a parte do coração e examinar é célula. Então, ele também tinha 23 pares de cromossomos no núcleo de cada célula. Pronto? Tranquilo? Quando nós olharmos uma célula, então, sua estrutura da célula é simplesmente assim. Aqui tem membrana plasmática, célula animal que estou analisando. E aqui tem um núcleo dentro do núcleo DNA e todas as outras organelas. Mitocôndria, complexo de Golgi, etc. E quando nós aumentamos essa membrana plasmática em forma de molécula, então nós vemos aqui moléculas de proteínas e gorduras, colesterol, e assim por diante. Basicamente, a membrana plasmática da célula é dupla camada de gordura. E nessa dupla camada, então, tem várias proteínas e tem colesterol. Basicamente, são esses três componentes, a membrana plasmática. Bom, vamos olhar, detalhar um pouco o que que forma colesterol, o que que forma gordura, o que que forma a proteína. Isso só olhando para a membrana plasmática. Veja aqui a estrutura química da membrana plasmática. Aqui é parte externa, parte interna. Vamos ampliar para poder ver, então, o que tem. Aqui a resolução não está muito boa, mas vamos ver oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio. E você não consegue achar outros elementos. Simplesmente, com carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, com esses quatro elementos químicos, então, está formando ou colesterol, ou proteína, ou gordura. Até mesmo, carboidrato é formado através desses quatro elementos. Naturalmente, só proteína que precisa de nitrogênio. Gorduras, todo tipo de gorduras, incluindo colesterol, triglicerídeo, LDL, HDL, VLDL, gordura neutra, enfim, todo tipo de gordura, só precisa de carbono, hidrogênio e oxigênio. Todo tipo de carboidrato, seja glicose, frutose, lactose, sacarose, amido de grande cadeia de carboidrato, tudo tendo carbono, hidrogênio e oxigênio em forma. Depende da arquitetura que muda o nome, muda o sabor, muda a propriedade. Que bom, né? Deus fez algo muito simples. Ele não é a cabeça complicada, não. Muito simples. Simplesmente, quando amar, tudo torna simples. Não tem o que esquentar a cabeça quando amar. Por isso que ele fez de uma forma tão simples, para poder então dar muito amor. Muito amor. E quando recebe, então essa estrutura que ele criou, reage. Reage. Isso é formidável. Bom, então nós entendemos que ao nível atômico, tendo carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, então forma a célula. Forma a célula. Agora, vejamos aquela parte mais importante da célula, que é núcleo. Porque lá dentro tem cromossomos e cromossomos é conjunto de DNA. Três bilhões de sequência de pares de DNA. Então, vamos ver. O que constitui DNA? DNA é constituído por essas matérias. Dois filamentos e, entre dois filamentos, quatro bases. Então, vejamos esses dois filamentos. Aqui tem um filamento e uma base. Então, aqui nós temos quatro tipos de base. Base A, T, G, C. E aqui tem filamento. Filamento é a sequência de açúcar e fosfato. Açúcar chama-se desoxirribose. Fosfato é um fósforo e quatro oxigênio. Bom, como que ajunta isto? Aqui tem um filamento, outro filamento, cada base. Então, a junta. Regra é a seguinte. A junta com T. Portanto, T junta com A. Isso é regra. E G junta com C. C junta com G. Para juntar as duas bases, formar um par, precisa de energia. A questão é energia. Tendo energia, cria matéria. Lembra da equação famosa de Einstein? Energia igual massa vezes ao quadrado da velocidade da luz. E igual mc ao quadrado. Coisa mais simples. Tendo energia e consegue fazer essa energia diminuir da sua velocidade. Então, aparece a matéria. Coisa simples. Por exemplo, o sol vem através do raio, que é onda. E essa é onda que vem a uma velocidade tremenda. Quando diminui essa velocidade e para na nossa célula, vira o quê? Matéria. Taudi? Taudi? Você já estudou. Fóton. Fóton não é uma matéria. Mas quando é acionado em uma velocidade, vira onda. Simplesmente é uma onda. Bom, então, tendo a energia, criar a matéria não tem nenhum problema. Nenhum problema. Bom, lembrando disto, agora vocês estão vendo que toda a célula é formada, então, de quatro elementos químicos que se encaixam e formam, ora gordura, ora colesterol, ora proteína, assim por diante. Entendendo disto, então, vamos buscar na Bíblia, porque o único lugar que diz que a célula é criada é na Bíblia. Célula foi criada é na Bíblia. E primeiro livro da Bíblia, Gênesis, primeira coisa que fala é, Deus criou, Deus criou. Primeira coisa. No princípio, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Veja, quanta ligação, vínculo ele está dando. Deus criou o céu e a terra. Então, todo o céu, toda a terra está ligados com Deus. Realmente, entender a criação é o primeiro passo para nós relacionarmos com nosso Deus. Quando a gente entende o Criador, o quanto o amor ele tem, para poder, então, manter a criatura, se nós não duvidarmos dessa verdade, nem a morte realmente não faz nenhuma questão. Aí é que o apóstolo Paulo pode declarar. Nem a morte, nem a vida, nem a espada, nem as potestades, nada, nada pode separar do amor de Deus. Por quê? Ele é o Criador. Criador pode fazer tudo, né? O que que para Criador é impossível? Tem vontade para fazer? Tem poder para fazer? Tem planejamento, ideia, tem planta. Ele que idealiza, né? A gente não fala criatividade. É só pertence ao Criador, a criatividade. Nós mesmos não temos criatividade nenhuma. Tudo que nós temos vem do Criador. Criador, a gente faz... Cada coisa... Uau! Esse daí é... Realmente... Quando eu vejo... Todo homem parece que tem ligação com o carro, né? Quando eu vejo... Cada modelo, design de carro... Uau! Como que teve essa ideia de... Fazer um carro assim, tão bonito, né? A gente fica assim... Uau! Quando meus dois meninos eram pequenos ainda. Acho que tinha 12 e 10 anos. Nós resolvemos fazer uma viagem de mochila. Cada um com a sua mochila. E fizemos uma viagem ao... Não diria ao redor do mundo. Mas visitamos alguns continentes. E chegamos na Inglaterra. E na Inglaterra, nas ruas de Londres, a gente estava caminhando. Certamente, mochila a gente deixou no local onde a gente dormia. Então, eu que peguei uma mochila pequena. E carregando coisas. E a gente foi caminhando. E fotografando, filmando. E, de repente, o olhar desses dois foi para um carrinho muito invocado. De esporte que estava... Aliás, lá tem demais, né? Um monte. Todo tipo de carro do mundo inteiro está lá. Então, eles queriam tirar foto na frente desses carros de esporte, né? Se fosse menina, acho que já ia para onde? Hã? Para Serra Negra? Shopping de Serra Negra? Bom... A gente vê tanta criatividade que não é da gente. É do criador. Então, Deus pode fazer de todas as formas, né? Aí eu fico olhando. Por que eu não tenho essa dobra na pálpebra dos meus olhos, né? Ah, podia ter essa dobra. Já minha esposa tem. E orientais tem poucas dobras. E por isso que o cirurgião plástico na Coreia, o que faz mais de cirurgia plástica é fazer dobra. Fazer dobra. Não, dobra da pálpebra, não ruga. E também elevar o nariz, porque coreano tem nariz aqui bem afundado, né? Então, óculos não para. Por que não tem nariz? Então, o pessoal coloca prótese de silicone, eleva, empina o nariz, acha que está com agora o nariz de um ocidental. E cirurgiões plásticos ganham disso. Coisa... Bom, nosso Deus, com todo o desejo, onde nós vemos esse desejo? Gênesis 1. Já que Gênesis 1 é o primeiro capítulo da Bíblia e relata a semana de criação. Então, vamos analisar Gênesis capítulo 1 para entender a criação. Criação. Gênesis 1 versos 16 ou 26 27 diz assim Também disse Deus. Por favor, isso todo mundo precisa acompanhar para não confundir. não ficar com aquele conhecimento ou preconceito já incutido e assim a gente interpreta, lê a Bíblia totalmente errada. 26 diz assim Também disse Deus Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis répteis que rastejam pela terra. Criou Deus pois o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nesses versos, nesses dois versos 26 e 27 de capítulo 1 de Gênesis que ideia que dá. Como que Deus criou homem e mulher? A sua imagem. Qual foi o meio para poder criar homem e mulher? Pela palavra. Que bom. Pela palavra. Aí pessoas começam inquietas, ficam inquietas, né? Por quê? Não, não é assim que a gente sabe. Normalmente foi incutido desde pequeno. Não sei se foi incutido, mas a gente subentende, né? Que não tem outra forma que Deus criou. Embora aqui diga que é palavra. Porque a gente tem plena certeza que foi pela palavra. porque bem no início de verso 26 fala também disse Deus. Também disse Deus. O que que disse? Passamos o homem. A vontade, né? Vamos fazer o homem. Vamos fazer o homem. De que jeito? a nossa imagem, a nossa semelhança. E assim criou. Falando. Para não confundir que foi assim, podemos ler versos 20 e 21 do mesmo capítulo. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam os quais povoavam as águas segundo as suas espécies e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era? Bom, Deus criou com o que? Com pela palavra. Como que a gente sabe? Está escrito. Disse também Deus. Disse pela palavra. Mas, indagação começa quando for para capítulo dois. Quando for para capítulo dois, aparentemente é contradição de capítulo um. isso é do pensamento dualista. Porque a Bíblia pode entrar em contradição? Jamais. Se no capítulo um nós entendemos que foi pela palavra, no capítulo dois também, certamente é pela palavra. Nunca pode entrar em contradição. se nós aceitarmos no sistema monista. Toda confusão que nós temos hoje é porque do sistema dualista que nós interpretamos a criação. Então, veja, capítulo dois, verso sete. Vamos tirar todo o nosso preconceito então formou Jeová Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Aqui não dá nenhuma ideia de que Deus colocou a mão a juntou o barro pó da terra e fez um boneco de barro ou dá essa ideia? Não dá nenhuma ideia. Eu vi várias mortes na minha vida. Por ser médico vi várias mortes. Nunca vi homem quando morrer voltar ao pó mas eu vi cadáver só. Só vi o cadáver quando homem morre eu vi do meu sogro do meu cunhado e no hospital várias pessoas quando homem morre porque morre saiu o fôlego de vida e vira barro vira elementos químicos e a água vira nada vira células mortas vira o cadáver pele fica do mesmo jeito só que não funciona coração está lá tanto que a gente faz autópsia para saber examinar todas as células examina não examina examina tem somente células mortas quando morre agora com o decorrer do tempo essas células mortas quando desintegram totalmente aí vira pó da terra sim no fim vira pó mas o que eu quero colocar é seguinte o estado antes de soprar o fôlego de vida esse tal de Deus formou o homem do pó da terra qual é o estado desse homem aí que a gente fica confusa qual é esse estado do homem antes de soprar o fôlego de vida tem que ser células não é como como diz boneco de barro muita gente entende como sendo boneco de barro isso jamais Deus formou o homem do pó da terra como que ser homem formado do pó da terra antes de soprar o fôlego de vida sim nós que já entendemos é como células igual cadáver igual cadáver nesse cadáver se introduzir fôlego de vida vai funcionar de novo então não melhor que Lázaro Lázaro já estava em decomposição quatro dias mas agora saiu da palavra de Deus o que não ainda não ainda não antes de entrar o fôlego de vida todas as células íntegras prestes a funcionar não estava ainda funcionando mas todas as células estavam prontas tinha coração tinha retina tinha pele tinha unha tinha tudo ciência do bom viver e testemunhos para a igreja que foram aproveitados no testemunho seleto também tinha tudo tinha um homem com todas as suas respectivas células inteirinha igual um cadáver eu sei que não estava vivo eu estou falando antes de soprar o fôlego de vida antes de soprar o fôlego de vida isso isso eu estou frisando porque aqui que nós já ouvimos das palestras entendemos mas normalmente quando eu vou na igreja falo as pessoas querem brigar comigo lá em algum lugar a pessoa saiu no meio da palestra porque era uma heresia para ela era uma heresia de onde se viu esse cara está falando coisas totalmente erradas ficou brava comigo saiu levantou e saiu aí eu fiz desafio aí ela disse de novo vai vir outra heresia aí eu falei olha se você for coerente de interpretar que Gênesis 2 7 Deus formou o boneco de barro como ela queria afirmar então todos os animais também Deus fez o boneco de barro cachorro de boneco de barro urubu de boneco de barro tudo de boneco de barro porque verso 19 Gênesis 2 verso 19 diz claramente como que Deus criou como que Deus criou todos os animais para nós já é conhecido mas é só para relembrar havendo pois Jeovadeus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus bom não diz tem alguma margem de dúvida não tem precisamos ser coerentes na interpretação sim da terra mas nenhum animal foi feito de boneco de barro nenhum foi pela palavra pela palavra inclusive o homem e mulher também pela palavra e salmista fala isso de uma forma tão linda poética salmos 33 versos 6 e 9 33 versos 6 e 9 os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro de sua boca o exército deles 9 pois ele falou e tudo se fez ele ordenou e tudo passou a existir falou tudo passou a existir inclusive homem e mulher homem e mulher então vamos vamos ler aquilo que já foi falado mas é para todos verem isto ciência de bom viver página 415 testemunhos para a igreja volume 8 página 264 diz assim na criação do homem foi manifesta a intervenção de um deus pessoal ao fazer deus homem a sua imagem a forma humana estava perfeita em toda a sua distribuição se fosse boneco de barro não sei se isso caberia né mas sem vida então um deus pessoal que tem vida em si mesmo jeová soprou nessa forma o fôlego da vida e o homem tornou-se um ser vivente respirando e dotado de inteligência todas as partes do organismo humano entraram em ação o coração as artérias as veias a língua as mãos os pés os sentidos as percepções da mente todos começaram a funcionar e todos ficaram sujeitos a uma lei o homem tornou-se alma vivente mais adiante por meio de jesus cristo a palavra o verbo um deus pessoal criou o homem e dotou-o de inteligência e vigor e aqui então usa salmos 139 nossa matéria não estava escondida dele quando fomos feitos misteriosamente seus olhos viram a nossa matéria se bem que imperfeita e no seu livro todos os nossos membros estavam escritos quando ainda nenhum deles havia antes de fundação do mundo então veja quando nós entendemos a criação de forma científica a mensagem de saúde muda completamente por isso que primeira mensagem do anjo é chegou a hora de juízo portanto deve temer a deus que criou como que a gente teme a deus o que significa temer a deus respeitar o que mais obedecer como que a gente respeita amando como que a gente ama recebendo o amor obedecendo conceito dualista vamos ver como é temor de conceito monista temor para nós é dá um certo medo não dá né isso é dualista monista sabe como que é temer temer quando você vai no no parque nacional nos estados unidos chamado yosemite está na califônia vai viajando umas 6 7 horas de los angeles para norte então lá aparece parque nacional yosemite que é para mim é mais lindo e lá tem cachoeira que é de uma altura de quase um quilômetro e de baixo só enxerga a cachoeira e lá não tem no topo não tem nada de árvores meramente uma rocha enorme careca não tem nada só que por volta de maio junho cai uma quantidade de água tremenda e quando você chega embaixo olha aquilo lá simplesmente uau por quê? porque você fica medo? coisa que você jamais conseguiria fazer ou você está totalmente dominado pela essa assuntosidade assuntosidade diante diante daquela isso é temer diante de algo magnífico que você jamais poderia imaginar então simplesmente até perde respiração temer por causa que não há nada de comparável pensamento de Deus é do céu a gente aqui na terra se não tiver essa diferença por isso que Lúcifer acabou essa diferença você existe eu também existo você é de eternidade para eternidade eu também sou isso afetou Deus? nada sabe só o que precisava fazer que Deus vai fazer isso é julgamento Deus vai fazer o que? ah é? você muito bem você está dizendo que você também existe? ótimo então eu vou fazer você entender que não é assim vem cá você existe porque eu criei quando eu não criei você não existia agora você está dizendo que você existe deixe eterno para eterno então por favor me devolva o que criei devolva porque eu que criei se você também poder existir mesmo devolvendo o que eu criei então você também é Jeová simples para Deus e devolve porque esse é eu que fiz aí Lúcifer não eu também posso fazer aí existe então ele também é Jeová mas ele pode fazer isto não dá não dá você pode ver uma diferença tremenda entre poder de satanás e o poder de Deus mesmo que esse anjo foi dotado de inteligência e poder mas é diante de Deus insignificante e nós exaltamos muitas vezes o poder de satanás quando fala é complicado exaltando quem por nós não experimentarmos poder de Deus é complicado isto é exaltar o que satanás faz e na questão de saúde eu vejo isto por nós não desfrutarmos ou experimentarmos esse poder do criador para me manter desse formato então a gente fala deixa medicamento é complicado né se não tomar remédio o que vai acontecer a gente fica com medo isso porque a gente não experimentou o poder de Deus que me mantém e quer depender de um mero medicamento que a matéria coisa que é nada 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 somente entendendo perfeitamente este amor magnífico que nós não temos condição de entender na realidade por sermos limitados por isso que nós precisamos entender esse amor tremendo com a inspiração do Espírito Santo temer então eu vejo veja era nada pela palavra Deus começou a juntar bom eu estou querendo mostrar com a minha mão porque eu não sei fazer pela palavra como que eu vou mostrar para vocês que Deus pela palavra fez tudo isto sem usar a minha mão eu sou incapaz porque ser humano só com a palavra estabelecer alguma coisa nada mas existe uma palavra que faz estabelecer palavra de amor isso faz estabelecer e também contrário e também palavra de ódio raiva estabelece né o que o que que outro faz você me xingou imediatamente quer também da alma né e palavra de amor ou então na próxima refeição eu vou preparar a canjica para meu bem só porque sim senhora Deus para nós precisa de mão a juntar cada átomo mas é para Deus só palavra dá para sentir essa tremenda diferença tremenda nós precisamos ir lá para pó para poder então olhar todas as obras de Deus que foi feita pela palavra se foi feita pela palavra que não tocou nenhum dedo então quando essa estrutura alterar ele pode restaurar reparar só pela palavra pode então a cura de doença é pela palavra muita gente talvez aplica de João capítulo nove onde Jesus para curar o cego cuspiu fez lodo e passou nos olhos e mandou lavar no tanque e foi lavou e viu por isso que talvez aplique cataplasma de argila em vários locais isso não tem significado nenhum se isso tivesse significado talvez teria que olhar do velho testamento quando o profeta Isaías fez pasto de figo não fez no rei Ezequias isso porque não é feito pasto de figo pega figo amassa quem sabe e bota lá e para poder desaparecer algumas úlceras alguns tumores sei lá e aqui no Brasil é muito comum no tratamento natural o uso de argila não é não tem efeito nenhum nenhum nós precisamos sair dessa babilônia essa confusão devemos aplicar oito remédios naturais está escrito isso sim mas em nenhum momento eu li na escrita da senhora Ellen White que use argila eu simplesmente ainda não li quem sabe eu preciso pesquisar muito mais do que agora então por nós não entendermos perfeitamente a a criação o seu mistério realmente para nós é mistério porque tão diferente que a gente pensa como o fôlego de vida Deus mantém a vida enquanto o fôlego de vida não for removido nenhum morre ninguém morre portanto não é câncer que mata não é infarto que mata não é acidente que mata não é derrame que mata não é pneumonia que mata nenhuma doença mata ser humano no pensamento dualista a doença que mata mas é no pensamento de Deus somente a remoção de fôlego de vida que faz homem morrer não é portanto não precisamos ter nenhum medo em relação a doença e tentar fazer alguma coisa acalma precisa acalmar que bom fôlego de vida está comigo ainda porque estou vendo que minhas células estão funcionando funciona por causa de fôlego de vida então vamos acalmar vamos cantar já que fôlego de vida está atuando eu tenho essa evidência plena então vamos cantar louvar sorrir guardar as suas leis entendimento da criação leva para mim esse tipo de conclusões óbvias lógicas por causa disto o evangelho de Deus é loucura para o mundo é uma loucura como que pode mas inimigo por ele ser limitado já que ele não pode criar nada ele só destrói então ele inventou um monte de coisas para simplesmente pessoa escapar do sofrimento e como desaparecem sintomas então as pessoas ficam felizes da vida porque agora estou curado foi melhorado de uma forma falsa não foi curado certamente essa melhora um dia vai acabar porque a causa não foi removida pelo que inimigo faz inimigo jamais remove a causa que leva a doença jamais então doença vai continuar mesmo depois de ter experimentado toda melhora até desaparecimento completo de tumor pelo método de inimigo certamente vai volta porque causa está lá ainda salmos 119 versos versos 73 as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram tuas mãos inclusive senhora elende white fala que nós saímos da mão de deus bom porque então isso sinal que fez pela mão ou pela palavra é uma coisa só né não muda nada sabe por que deus na sua misericórdia como como nós jamais podemos mostrar a nossa ação sem que use a mão então ele abaixou até o nosso nível para dizer agora veja para nós sem usar a mão tem ação poder oi a gente fala eu vou te matar eu vou te matar só falando o que que a pessoa vai dizer mata mata mas eu não falo a nada mas mostra revolve na mão olha meu dedo pode puxar o que que a pessoa fala pelo amor de deus para então ação no caso de ser humano precisa de mão por isso que apocalipse 13 fala assim olha se alguém receber a marca da besta na fronte e na mão quer dizer concordância com o entendimento inclusive ação dá para entender porque deus escreveu aqui na bíblia e tua mão nós quando fala que deus é só pela palavra a gente vê seu poder a gente concorda que só foi pela palavra mas a gente nunca experimentou essa palavra sendo tão poderosa então ele colocou o que a minha mão te formou linguagem humana para nós entendermos então misericórdia de deus remover células tronco da da costela do adão só pela palavra ele tem que abrir fazer cirurgia a gente sim por isso que a gente fala que adão não tem uma costela como não tem tem tudo tem tudo a gente que inventa esse existencial tirou uma costela portanto adão tem menos uma costela isso é dentro da limitação humana é assim mas é para deus que que significa tirar uma costela lá tem células tronco na medula óssea só tirar uma célula tronco forma todo restante hoje nós temos essa luz da ciência para poder dizer que dá para formar o quanto quiser orar por doente pelo menos eu nunca vi na bíblia essa recomendação mas orar sobre doente sim Tiago 5 vamos lá Tiago capítulo 5 verso 14 está alguém entre vós doente essa é prescrição divina chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele ungindo-o com óleo em nome do senhor e o e a oração da fé salvará o enfermo e o senhor o levantará e se houver cometido pecados se leão perdoados confessai pois os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurados muito pode por sua eficácia a súplica do justo então veja pela cura da doença aqui está a prescrição divina o que é doença então vamos ter que entender resultado do pecado resultado do pecado então já que o pecado que provocou a doença o que é que tem que ser removido pecado qual é a forma de remover o pecado oi como que a gente reconhece como que reconhece que eu pequei como que confessa confessar é depois que reconhecer né como que arrepende lei que aponta o pecado como que eu vou entender essa lei que está apontando eita João capítulo 16 vamos lá para a bíblia João capítulo 16 Jesus Jesus prometendo o consolador não é João 16 somente somente o espírito santo pode fazer essa obra João 16 versos oito em diante quando ele vier quem é ele verso 7 o consolador convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo do pecado porque não creem em mim sabe o que é pecado não crer em Jesus é pecado existe melhor melhor maior definição que usa mais é pecado é a transgressão da lei mas é que fala claramente que pecado é não crer em Jesus isso é pecado porque João 3 16 todo aquele que nele crê não perecerá mas terá vida eterna se não crer vai ter o que morte então resultado do pecado salário do pecado é a morte bom então veja imagina eu percebi que vocês ficaram meio furiosos quando eu falei que comer arroz branco é pecado vem com essa história comer arroz branco é pecado quando eu digo isso na igreja tem gente que sai porque que horror então eu não posso fazer isso não mas se eu orar para que o espírito santo convença este homem essa pessoa de que comer arroz branco é pecado ele vai ou aceitar ou rejeita mas normalmente aceita do que um homem fale por isso que eu acho que não adianta falar que coca-cola faz mal não sei o que não sei o que não sei o que portanto alimento saudável é isso coma isto desde quando nós sabemos esse tipo de palestra de saúde mudou por que não mudou porque foi o homem que falou ainda não foi convencido o espírito santo então veja Tiago 5 5 14 a recomendação aliás é ordem né ordem chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele ungindo-o com óleo em nome do senhor então os presbíteros pecadores também mas que amam esse doente chega lá em nome do senhor faz o que põe azeite sobre doente o que significa colocar azeite óleo sobre o espírito então está orando os presbíteros junto com doente estão orando para que o doente reconheça que ele é templo do espírito santo e agora tem resultado de que rejeitou o espírito santo e o templo ficou imune quando começa a orar em nome do senhor este com amor porque se orar em nome do senhor o pecado já não foi perdoado porque no nome do senhor jesus já está a salvação todos os pecados foram eliminados e o espírito santo convencendo então doente foi assim que aconteceu tudo então o espírito santo vai dizendo todos os pecados que separam entre doente e deus faz entender que estava tão longe de deus veja depois por serem meramente homens pecadores então deus fala assim mesmo que sejam pecadores a oração da fé salvará o enfermo e o senhor o levantará por isso que igreja adventista do sétimo dia não acredita em extrema unção essa prática deve ser feita em todas as doenças pegou gripe em vez de querer tomar dipirona ou qualquer outra coisa chame os presbíteros está com diabetes chame os presbíteros está com fofura chame os presbíteros porque sem eliminar o pecado não há cura verdadeira não há então se você quer experimentar a cura verdadeira então chame os presbíteros presbíteros e deve experimentar essa prescrição por quê porque assim e se houver cometido pecado ser leão perdoados eu vejo aqui tamanho de amor de Deus cometeu pecado ou não cometeu tem evidência de que cometeu não foi mas como que Deus está colocando para não acusar não acusar ninguém se cometeu pecado ser leão perdoados agora que experimentou o perdão qual é o próximo passo arrependimento confessar uns aos outros confessar seus pecados porque próprios presbíteros também são pecadores então movido pelo Espírito Santo Espírito Santo convenceu olha tem essas coisas no seu íntimo então cada um confessa e ora agora uns pelos outros outros lembra que Jó depois que ele reconheceu verdadeiramente quem era Deus no capítulo 42 ele disse olha falei coisa que eu nem sabia que que era olha eu falei besteira reconheceu quão grande é Deus e daí Jó ora por seus amigos aí que Jó experimenta a cura normalmente que eu entendo esse aqui doente que precisa convidar por sentir a necessidade não familiar convida para poder orar próprio paciente doente que deve sentir a sua real necessidade no caso de Davi é aquele acontecimento coisa muito interessante veja o que aconteceu com a criança quando Natan contou toda a história né e Davi disse pequei aí diz Deus já perdoou seus pecados só que eu vou falar da minha própria palavra você deu um motivo para o inimigo para fazer o que ele quer deu motivo porque você ouviu e aí determina a sentença certamente seu filho morrerá por causa de que por causa do pecado de Davi isso é dualista pensamento dualista então como vamos abrir a bíblia para entender isso eu não quero falar simplesmente essa palavra está registrado isto em segundo Samuel 12 verso 14 13 então disse Davi a Natan pequei contra Jeová disse Natan a Davi também Jeová te perdoou o teu pecado não morrerás mas posto que com isto deste motivo que blasfemassem os inimigos de Jeová também o filho que te nasceu morrerá Natan foi para sua casa se a gente entender que Davi o filho de Davi morreu por causa do pecado de Davi sabe como Davi faria depois que filho morreu pelo amor de Deus por que matou meu filho tão querido por que não me matou que pequei não é assim pense que não tem nem entendimento o que é pecado não tem não sabe de nada Davi iria entrar numa depressão tremenda mas Davi não faz assim tira roupa real e senta na cinza e passa uma semana faz um zum zum percebe que morreu pergunta filho morreu morreu servos tinha medo de comunicar que morreu por que tamanho de amor que ele tinha em relação a esse filho igual a psalão né mesma coisa quando ouve que morreu pronto acabou levanta troca roupa primeiro toma banho não come não se unge vai para o templo adora e volta e fala agora ponha a comida na minha mesa está fazendo festa porque morreu quem sabe mal entendeu como que pode aí faz pergunta né antes de morrer desesperadamente pediu para que Deus salvasse agora que morre como se não acontecesse nada e come vai desesperadamente Davi ouviu da palavra de Deus que menino morrerá mas antes disso Davi ouviu o que Davi deu motivo para os inimigos de Deus para blasfemar Jeová aqui está grande conflito quem que levou o pecado a Davi cometer adultério e assassínio satanás Davi caiu direitinho por bom tempo nem queria saber porque tudo estava indo bem mas Deus que amava Davi não podia deixar assim então manda profeta Natan mandou para para salvar salvar Davi julgamento se Davi dissesse para Natan quem é você para me dizer outras pessoas conhecem o que aconteceu tem um que conhece Joab Joab conhece porque recebeu uma carta muito estranha uma estratégia totalmente fora de contexto como que coloca Urias lá na frente de repente todos recuam para matar Urias e depois opa pega a esposa de Urias daqui a pouco nasce filho Joab deve ter feito conta eita Urias estava no campo esse Davi sabe que Joab representa Satanás nessa história toda de Davi bom veja inimigo deve ter dito o que para Deus olha aí seu escolhido ungido esse daí vai ser ancestral de Messias esse pecador Deus diz o que vai eu que coloquei então vamos ver se Davi também concorda contigo ou concorda comigo nasceu filho não nasceu resultado do pecado então vamos eliminar vamos ver qual vai ser a reação de Davi diante disso vamos eliminar esse filho sabe que muitas vezes nossos filhos podem ser um podem ser sacrificados por causa do grande conflito nesse caso exatamente isso esse menino tinha alguma culpa não tinha nenhuma culpa nenhuma então Deus diz o que eu conheço meu filho Davi mesmo que você elimine seu filho o filho dele ele não vai cair porque ele já experimentou o perdão quem experimenta perdão vai ter o resultado do pecado não não quem experimenta o perdão aquele resultado que ocorre não é por causa do seu pecado entra outra coisa no meio vocês precisam entender disto você pecou tem resultado você foi perdoado esse resultado que ocorre não é por causa do seu pecado se fosse do seu pecado o que adianta ter perdoado então perdão é realmente coisa que não tem nenhum valor lembra do Isaías 53 4 e 5 ele é que sobre si levou todas as tuas enfermidades e ele é que levou sobre si as tuas dores por nos perdoar então quando experimenta o perdão resultado não existe agora quem é que introduz esse resultado para a gente duvidar do perdão inimigo porque inimigo pede a justiça ele errou tem que pagar Jesus fala o que qual é a justiça de Deus ele errou porque você enganou ele não tem o que pagar eu que pago deu para anotar a diferença da justiça totalmente diferente então o que está acontecendo esse grande conflito Davi sabia sabia porque foi avisado você deu motivo para inimigo de Deus blasfemar sabia então ele somente devia viver pela fé independente o que vai acontecer independente menino morre louvado seja Deus por isso que ele foi adorar adorar agora o que significa orar na cinza no pó sem humilhação mas é na realidade voltar ao pó pecado ele faz o que se levanta limpa coloca roupa justiça de Cristo cheio do Espírito Santo faz a verdadeira adoração e quando volta ele devora então a palavra de Deus para não pecar mais mesa representa pão representa a palavra então ele devora por isso que ele sabe o que significa a palavra de Deus guardei a sua palavra para não pecar contra ti a sua palavra é lâmpada para meus pés luz para meu caminho ele sabia a necessidade de devorar a palavra por isso que colocou lógico tudo esse significado simbolismo mas Davi vivia realmente assim ele jamais entregou jamais entregou depois de pecar depois que espírito santo o tocou no inimigo mas sempre refugiou em Deus sempre refugiou em Deus ele errou acho que entre personagens da bíblia acho que foi registrado os erros dele mais do que qualquer outro personagem monte monte de erros mas toda vez que foi convencido do pecado ele refugia em Deus por contar números fazer senso acredito que foi uns 30 mil israelitas morrem mas ele diz eu vou cair na sua mão em vez de na mão dos inimigos sempre refugiou viveu pela fé e nome Davi significa amado amado por isso que coloquei meu segundo filho com esse nome Davi amado quem sabe por isso que ele apronta tanto para ser amado eu realmente coloquei direitinho o nome dos meus filhos um é Davi outro é Daniel Daniel é qual é o significado de Daniel Deus seja meu juiz também está sendo está prontando não tem problema não tem nenhum problema vamos terminar vamos orar pai nosso que está nos céus muito obrigado pai porque senhor é simplesmente um deus temeroso nós não temos alguma capacidade para entender a sua criação é magnífico como diz Davi é assombrosamente maravilhoso pai diante dessa criação sua com seu fôlego de vida com a sua palavra com seu amor que nós possamos receber abundantemente o seu amor a sua palavra seu fôlego de vida para que sua vontade seja feita a nossa vida em abundância nesta noite pai que a sua palavra nos conforte principalmente seu filho amado Zamir que está passando pelos momentos de enfraquecimento mas que ele assegure na sua promessa de que tu és meu não temas eu estou contigo até fim do século e que ele lembre mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo